Para essa próxima safra que a gente vamos ter no ano de 2023, a gente já viu que a perca vai ser grande novamente. O mercado está achando que vai ter muito café e não vai ter. Já foi essa safra pequena, a do ano que vem vai ser pequena também. Onde obra eu acho que vai ser daqui para frente o maior desafio. Às vezes a pessoa até tem condição de pagar, mas não acha. E a gente vai iniciar esse primeiro projeto de irrigação, uma área pequena. Vai ser, por exemplo, um projeto piloto, como eu estou chamando aqui. É, Rafa, um ano nós estivemos aqui, vocês estavam preparando as lavouras. Ela está agora com 11 meses, né? Você imaginaria que ia ficar desse jeito, hein? Nesse plantio, o que deu de errado para a gente poder dar uma lembrada? Você teve que interferir rapidamente. Apoio. Fertilizantes de solo Polyblen. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. É o último dia que nós estamos acompanhando aqui no parceiro produtor, a família Ribeiro. Aprendemos muita coisa nesse um ano. Elinho, nesse um ano foi tudo calminho ou teve muita aprendizada e experiência? Ah, não. Teve muita coisa para nós aprender ainda, né? E para a forma da lavoura teve os altos e baixos, né? Tivemos um estiagem aí na seca, teve uma geadinha. Tivemos um problema de bicho mineiro. Aí mata o bicho mineiro, veio o acro, né? Isso. E isso aí tudo foi meio... Mas eu acho que até em vista do ano, a lavoura está até boa ainda. Serinho, foi um ano difícil? Foi um ano bem difícil, com muita seca. Teve as quebras de produção para nós durante esse ano, né? E veio agora um friagem de novo para nós lá. Acabei o que pegou um fundo meu lá. Mas assim, em si a lavoura hoje está muito bonita. Só que a carga também já não foi aquele esperado que a gente imaginava que ia ser, sabe? As primeiras safras perdeu muito. Vocês têm muita experiência na cafeicultura. O que esse ano representa durante todos os outros anos da vida de vocês, vocês trabalharam na cafeicultura? Foi um ano assim que ele veio chovendo bem no início, sabe? Parecia que deu as floradas até boa. Mas o pegamento de chumbim não foi esperado. A gente vê que as lavouras floriam até bem, mas o pegamento não ficou aquele esperado. Mesmo as primeiras safras que a gente tem e as lavouras adultas também, sabe? Tem perca, muita perca de florada. Então, mas hoje em si, ele vem chovendo bem, a lavoura vem recuperando de novo, sabe? Então as esperanças é os próximos anos de novo. Como a gente teve as safras anterior que produziu muito café dentro desses outros anos para trás. E esses, o ano passado que foi com perca e esse ano vai ser perca de novo também, pelo que a gente está vendo as lavouras hoje. Gustavo, você acha que para o ano que vem o desafio continua ou a esperança é que a cafeicultura fique mais leve? A gente tem que pegar, pensar positivo, né? Que vai melhorar, mas infelizmente para essa próxima safra que a gente vamos ter aí no ano de 2023, a gente já viu que a perca vai ser grande novamente. Agora tem que torcer para ser um ano muito bom de chuva, né? 2023 para ver se dá uma florada novamente e pensar aí no 24, porque o 23 a gente já viu que vai ser perca de novo. Edinho, como é que foi esse pegamento dessa florada? Esse pegamento é o que a gente esperava que ia ser um pegamento muito bom, excelente. Que o tempo começou bom, chovendo, o tempo estava presto tudo para ser bom. Mas finalizou que depois da florada aberta que a gente via que florou, florou, e hoje não está vendo ela, ela perdeu, não segurou, gente. Deve que tudo achando que a chuva era boa demais, mas ainda faltou. Ainda teve uma perca de, uma perca muito grande de florada. É, todo aquele estresse da planta, ela ainda manifestou de novo um pegamento mais baixo. Tanto na lavoura nova, como na lavoura adulta também. Todas elas perdeu. É, aí as lavouras enfolhadas, mesmo assim ela perdeu. É, lavoura enfolhada, lavoura bonita mesmo. Com toda a quantidade perfeita de folha e perdeu a florada. Não segurou. É uma perca bem grande, perca mesmo. E como é que você se prepara para isso, Helene? Uai, vamos aguardar, né? Igual o Gustavo falou, vamos pensar para o ano de 24, né? Se correr bem no ano de 2023 e tiver uma seca mais curta, talvez a gente recupera lá, né? Porque essa safra aí de 2023 vai ser pequena, igual as duas que nós já passamos para trás. Vai ser três anos de safra baixa, encarregada. E como é que você enxerga a cafeicultura? Com esses baques aí todos? Com esses baques tudo aí está ficando difícil, hein? Porque os insumos não baixou, né? O café baixou com toda essa produção baixa. O mercado acha que vai ter muito café, né? Então, o mercado está achando que vai ter muito café e não vai ter. Já foi essa safra pequena, a do ano que vem vai ser pequena também. Aí vamos ver o que nós vamos arrumar aí para ver se chega lá, né? A expectativa é ver se sai uma safra boa. Porque se tem muito café, pode ser preço ruim. Que tendo café, aí faz dinheiro. Agora não adianta preço também, com uma micharia de café, não faz volume, né? É, já que não vai ter uma safra grande para 2023, rezar porque o preço... O preço ajudasse já estava bom, né? Mas eu acredito que no fim dá tudo certo. Trabalhar tem que trabalhar do mesmo jeito, né? Trabalhar todo jeito. Tem que levantar cedo e erguer a cabeça aí. E vamos que vamos. É isso aí, Celinho? É isso aí. Não pode abaixar aqui que eu falei o dia da safra lá. Vamos de cabeça erguida que nós vamos vencer. Agora se abaixar e começar a falar que está ruim, pior vai ficar. É, tem que fazer de conta que está bom. É, de conta. E tocando. E tocando. Na hora vai ficar bom. Nós já passamos crises, não assim de produção, crise mais anos atrás de preço. Esse aqui, quando a gente plantou uma lavoura de café, foi uma época de crise de preço. Certo. Isso foi em 95. Aí o pessoal estava arrancando café, outros plantando milho e nós começamos a plantar na época de crise. Aí o pessoal chamou nós de doido. O dia que a gente colheu, estava no preço bom. Só que aí passou dois anos e meio. Entendi. É nas crises que aparecem algumas oportunidades, né? Nós tinha financeiro, graças a Deus, na época. E plantemos na época do preço ruim. E a hora que nós foi colher, já estava no preço bom. Você estava com dinheiro e você estava com disposição para trabalhar. Isso. E aí nós conseguimos formar a lavoura muito bem. Teve produção alta. Foi que a gente começou a comprar aqueles pedacinhos de chão que a gente tem hoje. Foi na época do preço ruim do café, que a gente acreditou que ele ia ser bom. E ia ser tema. Então é difícil você falar assim, hoje está ruim. Você não sabe daqui dois anos e meio como que vai estar a refecutura, né? E em produção também, né? Que nós colhemos café no par 20 anos. Aí vem colhendo. E agora, esse ano que é o par, não tem ela, sabe? Certo. Essa que passou, né? A de trás. Em 2022. É, o 2022 nós não teve. Mas nós colhemos 20 anos no par. Sempre o par foi bom. A safra alta sempre no ano par. No ano par. E o município inteiro foi isso. Não foi nós, não. Certo. O município inteiro. Meus outros municípios vizinhos sempre mudou. Jeriquara, Pedregulho. Tem uma mudança assim. Mas de lavoura. Mas o nosso aqui ficou todo mundo com par bom. Era uma safra cheia e depois vinha 25%. Eu tive dois anos e 50% dos mesmos hectares só. Os outros é 25%, 30% dos mesmos hectares. Agora, Goiê falou, vai ficar três anos na safra baixa. Já vimos que é três anos. Mas é esperança que vai mudar. É momento de investir um pouco mais na cafeicultura ou não? Bom, a gente vai manter a lavoura, né? Isso. Tentar manter elas, fazer o básico, né? Para esperar os próximos anos aí. Se você tiver com a lavoura bem tratada, é a esperança que venha um ano bom e a gente tenha a safra alta de novo. Está animado a plantar café, Gustavo? É, acredito que... Eu estou animado e eu acredito que talvez seja uma hora boa de tentar, talvez, renovar, né? Lavouras que já não estão tão produtivas mais. Já que estamos vindo aí de, vamos para três anos, que não dá uma produção boa. Talvez seja uma boa hora para querer pensar em renovar lavoura. Para aproveitar que o preço não está tão bom, né? Para você, quem sabe, daqui dois anos ou um ano, um ano e meio para frente, você já poder chegar aí na expectativa de ver um preço bom, com lavouras novas, mais produtiva, né? Então, é uma visão que a gente está pensando em fazer agora aí. É, tem que ter caixa para poder aguentar esses dois anos agora, né? Então, refazer as contas e poder ser bem cauteloso para poder conseguir renovar, né? E preparar para daqui dois anos, né? Esse é o caminho inteligente para andar na cafeicultura. Mas o negócio é ter caixa, né, Rafael? Com certeza, porque barato não fica, não. Iniciar uma lavoura nova é sempre muito custoso, né? Por mais que tudo que você vai jogar é pouco, né? Ah, o adubo que você joga é pouco, o folhar que você aplica é pouco, mas o custo de iniciar uma lavoura é muito alto. Desde o preparo do solo, a muda, mão de obra, né? Porque, querendo ou não, lavoura nova você tem que fazer praticamente tudo na mão. Então, o custo fica muito alto. Não é fácil iniciar uma lavoura, não. Tem que ter caixa. E aí, quando o preço de café está bom, você aperta um pouquinho e faz, né? Exato. Agora, o preço caindo, realmente é a hora de pensar em renovar desde que você tenha um caixa para esperar e aguardar. Se não tiver, tem que continuar produzindo em lugar ruim mesmo para poder rodar pelo menos o financiamento. É, eu acho que a pessoa tem que ter o pé no chão, né? Não falar assim, ah, vou renovar? Tá, mas qual porcentagem eu posso renovar que eu consigo bancar isso daí, né? Não é falar, ah, vou renovar, vou renovar 50% da minha área. Não, você tem que ver o que você consegue suportar em termos de caixa, né? Então, fazer essa análise e ver o que você aguenta. E essa outra coisa muito importante é que essa renovação, ela deve acontecer sempre facilitando mais a mecanização. Vocês aqui são bem mecanizados, né? Vocês já estão nessa linha faz tempo. Mas muitas regiões ainda estão em uma cafeicultura mais manual que precisa converter urgente, né? Renovar para mecanizado justamente por causa dessa crise de mão de obra, né? Que é o que está pegando hoje na cafeicultura. Com certeza. Mão de obra eu acho que vai ser daqui para frente o maior desafio, assim, em termos de custo e achar a mão de obra, não só o custo. Porque às vezes a pessoa até tem condição de pagar, mas não acha, né? E foi o caso que aconteceu em várias regiões esse ano, né? A gente viu lavouras se perdendo no Espírito Santo, cafés se perdendo no pé, porque não tinha gente para colher. A pessoa até tinha o dinheiro para pagar o funcionário, mas não tinha pessoa. Mas não tinha pessoa. Então a mão de obra vai ser sempre um grande desafio, eu acredito, aqui para frente. Essa área aqui que nós plantou esse mundo novo, já é pensando em mão de obra. Porque esse aqui é um café que começa com o mecanizado mais cedo. Essas outras variedades, você tem que chegar numa quarta, quinta colheita para colher com a colheideira. Esse aqui, nós já colheu a área de mundo novo na segunda colheita com a colheideira e fez uma colheita perfeita. Então vocês preferem uma de porte alta justamente para poder adiantar a colheita para não depender tanto da mão de obra. Porque nós já fizemos segunda colheita com a colheideira e colheu perfeito. Mas vamos dizer, uma terceira colheita em diante, aí é só mecanizado. E as outras variedades não conseguem. Mesmo já tentamos colher, ela não fica perfeita a colheita. Para os próximos plantios de vocês, o que vocês vão evoluir? O próximo agora nós estamos pensando é irrigação, né? Porque esses anos ruins de chuva, nós já vamos plantar com gotejo. É interessante como é que a gente tem que se adaptar na cafeicultura, né? Você vê o tempo todo, vocês com toda essa experiência, agora vai ser o primeiro plantio irrigado. 40 anos que nós vamos pensar num gotejo. Mas só que os últimos anos aí está faltando chuva. E tem que ter ao menos uma porcentagemzinha de café irrigado para você garantir uma colheita. É interessante, depois que você irrigar, você vai querer irrigar todos os pés de café. É difícil. Ainda mais se o clima continuar do jeito que está, né? Só se voltar. Se você não melhorar o clima, a opção vai ser irrigar mesmo. Você está vendo, Rafael? Nós temos dois desafios, né? Porque as áreas irrigadas, igual mesmo do vizinho nosso aqui, a gente vê que nós vamos perder longe para ele. Entendi. A área dele irrigada aí vai produzir bem. O custo é muito caro, mas infelizmente vai ter que gastar, porque aí produz, né? Não adianta querer, igual nós vivemos 40 anos com café aí sem irrigação. Sempre coer. O Magoá já tem três anos sem coer e aí vai ficando inviável. A gente está com dois cenários para ser administrado. Um é a mão de obra pouca. E o outro é o clima. O clima. Então a cafeicultura agora, ela tem que adaptar, né? Ela tem que caminhar com essa... Porque eles falam que não é o melhor de serviço, o mais inteligente que fica, que ganha dinheiro daqui para frente. É quem melhor se adapta. E você vê esses 40 anos de cafeicultura se adaptando cada vez mais, que já vinha adaptando com a mão de obra e agora metendo água no solo para poder... Garantir a colheita. Garantir a colheita e adaptar. A decisão para irrigar foi difícil? Ah, foi um pouco. Foi o costume convencível. Como é que você fez para convencer o teu pai, para ajudar o pessoal que assiste a gente que quer convencer o pai? O que você fez com ele? É difícil porque, querendo ou não, quando você fala em irrigação, obviamente que você já pensa logo no custo, né? Porque realmente é algo que custa muito. Montar uma irrigação não é fácil. E se você analisar de um ano para cá, por exemplo, na nossa região, há dois, três anos atrás, ali pré-pandemia, o custo de hectare para se irrigar era em torno de oito a dez mil reais o hectare. Hoje já passa de vinte. Certo. Então o custo aumentou muito e realmente é muito caro. Mas quando você analisa o quanto de produção você ganha por hectare e você coloca isso no papel e analisa, e você também tem que diluir isso também para vários anos, né? Porque a irrigação, ela se mantém aí durante, pelo que eu ouvi dizer, mais de vinte anos, há trinta anos, aquilo ali aguenta ali, sem precisar fazer uma renovação. Então o custo ali fica mínimo e comparado com o ganho de produtividade que você vai ter, então compensa bastante. Foi isso que eu tentei mostrar. E a gente vai iniciar esse primeiro projeto de irrigação, uma área pequena, vai ser, por exemplo, um projeto piloto, como eu estou chamando aqui, para a gente também sentir, analisar, ver como vai ser, mas pelo que eu vejo, pelo que os outros me falam, que a partir do momento que você monta o primeiro talhão, você quer montar mais e mais, porque quem monta fica sempre satisfeito com o resultado. É, vai dar muita dor de cabeça, viu, Aline? Não é uma coisa muito simples, não. Tem todo o custo de gestão do sistema de irrigação, mas você pode ter certeza. No nível de tecnologia que vocês estão aqui, se repetir qualquer um desses anos que nós tivemos, os últimos três, em um ano você paga esse sistema de irrigação. Um ano. É, não, dá para ver. Se repetir. Então, realmente, é uma decisão difícil de ser tomada, mas esses últimos três anos, deu uma sacudida na gente assim, falou assim, ah, se a gente não adaptar, ia ser colhido. É o que eu falo para o pessoal, assim, quando eu falava lá no meu Instagram, ah, a gente aqui é 100% sequeiro. Mas como assim vocês conseguem colher café 100% sequeiro? Na minha região aqui, se não tiver irrigação, não vai. Realmente, o Brasil é muito grande, cada região tem sua realidade. Mas para nós aqui, a realidade era que a gente conseguia colher café 100% sequeiro. A gente nunca precisou de irrigação para se manter na cafeicultura e a gente veio crescendo ao longo dos anos sem irrigação, com lavouras produzindo bem. Mas realmente, dos três últimos anos para cá, quem tinha irrigação na nossa região, saiu muito na frente da gente que não tinha, porque conseguiu uma produtividade muito maior. Então, acaba que a gente está tendo que se adaptar, conforme você falou aí, porque a gente já não está conseguindo mais colher café sem irrigação aqui na nossa região também, pelo menos na realidade desses últimos anos que a gente passou. Tem uma lavoura ali, um prantil que nós fizemos ali, que a gente fala assim, plantou café dois anos e meio, mas na realidade é três anos para coer. Porque você começa em setembro para plantar em dezembro. E depois você coi em agosto, fecha três anos. Aí o que aconteceu? Zerou a coeta do primeiro ano. Aí três anos já pulou para quatro anos sem coer café. Aí você mantém uma lavoura quatro anos, só investindo e não coer. Coer nada, nada. E o vizinho do lado, rigado, coer bem. Aí o dele, aí você já dá para analisar aqui a irrigação. Às vezes pode acontecer de a gente virar o clima e ficar aí uns três anos, quatro anos chovendo bem, e falar assim, nossa, realmente irrigou a toa, alguma coisa assim. Mas a hora que você acertar um ano, você pega nos últimos nove anos, nós tivemos dois baques muito grandes, nós tivemos em 2014 e agora em 2021, 22, de paulada, né? Mas assim, não está passando cinco anos, não está passando um período sem ter. Acredito que num período de cinco anos, num cenário até bom de chuva, acaba o sistema de irrigação pagando, além de outros benefícios que tem a fértil irrigação, que pode ajudar também, né? Mas assim, eu indico sempre a irrigação para quem está num nível tecnológico bom, para quem já trabalha bem, para quem já conduz direitinho, controla bem o mato, controla bem as doenças, as pragas, aduba certinho, né? Porque senão, se você colocar uma irrigação e um desses outros fatores primários não estiver correndo bem, aí realmente você não vai ter o benefício da irrigação, não vai trazer essa produtividade alta para a gente. Isso aí é só para quem já está com o dever de casa bem feito. Mas seria um prazer a gente colocar a irrigação e não precisar usar, né? Aí que eu queria rir. É, que eu não fiz, é ótimo, lógico. Claro. Colocar e ela ficar lá, os outros rios, e eu falo, pô, a gente não precisou. Está chovendo direto. Está chovendo direto. A irrigação é como se fosse um seguro, né? É como se fosse seguro de um carro, você faz pensando em não usar, né? E quando você coloca a irrigação, seria mais ou menos a coisa, a mesma coisa. Você quer colocar, mas seria muito bom se não precisasse usar, viesse muita chuva, né? É, Rafa, um ano nós estivemos aqui, vocês estavam preparando as lavouras, ela está agora com 11 meses, né? Você imaginaria que ficar desse jeito, hein? Olha, Gustavo, o plantio é sempre um desafio, né? A gente tenta, né, fazer o melhor possível para a gente conseguir uma lavoura bonita, uma lavoura bem formada para os próximos anos. Mas é sempre um grande desafio formar uma lavoura, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Na verdade, não existe uma receita de bolo que você vai falar assim, não, eu vou fazer isso, eu vou colocar um esterco, eu vou adubar de 15 em 15 dias, eu vou fazer folhares a cada 20 dias e vai dar certo. Não é bem assim, né? Porque a gente também tem todo... Não existe um padrão, uma receita padrão. A questão climática, exato, porque às vezes não chove, como que você... Adianta você ficar adubando, você não está chovendo, enfim. Então não existe um padrão, você tem que ir se adaptando ali conforme as coisas vão acontecendo. Então, assim, é como se fosse uma, vamos citar exemplo aí de uma mulher que faz comida para o pessoal, uma cozinheira, né? Ela não pode também achar que fez um arroz para... fez uma comida para 5 pessoas, que depois ela já pode fazer para 100. Não, não é assim. É uma coisa degrau a degrau, né? Então eu falo para as pessoas, plantar café você precisa ter muita paciência também. Não adianta se você já sair, ah, vou entrar para o ramo do café, já vou plantar 200 mil pés, 500 mil pés. Não, planta um pouco para você sentir como que é, para você ir pegando experiência, para você ir vendo os erros e acertos, para você ir se adaptando a isso também. Vocês acompanharam aí um ano, né? E a gente foi mostrando o que a gente foi fazendo durante esse um ano. E esse ano nós vamos fazer um novo plantio. E pode ser que coisas que a gente fez nesse plantio a gente não faça lá. E pode ser coisas que às vezes a gente não fez e faça. É, porque cada ano é um ano, cada lavoura é uma lavoura, cada talhão é um talhão, muda a terra, muda o clima, muda o relevo, enfim. Então não existe uma receita de bolo. Eu acho que isso tem que ficar claro. A gente tenta manter um padrão, né? De preparo de solo, de tratamento, mas coisas ali no meio vão acontecendo que você tem que às vezes mudar alguma coisa. Nesse plantio, o que deu de errado para a gente poder dar uma lembrada que você teve que interferir rapidamente? Ah, de começo mesmo, não sei se você está lembrado o pré-emergente que a gente passou. Lembra que não se segurou? Exato, porque aqui tinha muito pé de galinha, né? Tinha muito cipó e o pré-emergente não segurou. Faltou a gente colocar um produto a mais. Depois a gente teve problema com bicho mineiro. Veio muito forte um bicho mineiro ali já próximo à colheita também. Próximo aos meses ali de abril, maio. E infestou a lavoura de bicho mineiro. Fizemos a aplicação, já estava bem infestado. E com essa aplicação tivemos problema de acro vermelho. Então são coisas que vão acontecendo que às vezes fogem do padrão, digamos assim. E são coisas que você tem que tomar. A seca, né? A seca também. Eu lembro que quando a gente foi iniciar, num dos vídeos você citou, será que daqui a um ano essa lavoura, que era o talhão de cima, vai estar igual a essa? E eu acredito que sim, eu acredito que está igual sim. Então estamos muito satisfeitos com o resultado. Se Deus quiser, a gente vai ter uma ótima lavoura aqui. É, muito bonito e muito homogêneo, né? Isso que chama atenção justamente pelo capricho de vocês. Bem, pessoal, é uma pena, mas assim, a gente está no nosso último episódio do Parceiro Produtor aqui com vocês. E eu queria agradecer muito, porque é o seguinte, às vezes tem aquele conhecimento do teu dia a dia, que vocês falam assim, não, é meu dia a dia, é minha vida, não sei o que, é muito simples, é muito, ninguém tem interesse e vocês não sabem o tanto que eu aprendi com vocês, o tanto que as pessoas aprendeu com vocês. Vai na rua, né? A gente encontra com o pessoal, fala assim, nossa, a família Ribeiro aprendi muito, me ajudou muito. E cada vídeo que nós fizemos aqui com vocês, pode ter certeza que representa muito para muitos cafeicultores e eles vão aplicar tudo isso, todo esse conhecimento, esses 40 anos de vida de vocês dentro da cafeicultura, eles aplicam no negócio deles e com isso, cada um aplicando, fortalece muito a cafeicultura. Vocês não sabem o tanto que vocês ajudaram a gente e o tanto que vai ser importante. E todos esses vídeos que vão ficar dispostos no canal, o pessoal pode assistir e aprender. Muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Agradece. Agradeço. Obrigado. 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 Central do Adobo. Referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. Apoio. Fertilizantes de solo Poliblen. Tecnologia e inovação para deixar você no controle da sua lavoura. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. Poliblen. Igual não tem. Poliblen é da ICL e deixa você no controle do seu cafezal. Poliblen é uma fertilizante liberação gradual. Uma tecnologia reconhecida por instituições de pesquisa do Brasil. Praticidade operacional. Flexibilidade e segurança na aplicação. Redução da mão de obra em alta eficácia. Poliblen. Igual não tem. ICL. Impacto para um futuro sustentável.